Abertura 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 Este взять oPR Onde está o Pílano? É o Pílano, Sir. Está naiziertinho, Sér. Como é que está aí, Sér. Então, Pílano, não, não. Estou aqui, esse aí, para não, não. Pode ser a nossa, né, seja lá em dia. Já tem? Isso... Como é que está aqui? Você não vaiカular? De lugar, minha filha, é a minha filha, E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? o 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